What's up, guys? How are you doing? Espero que vocês estejam bem. I am fine, too. And in today's lesson, we will learn about other things. So, my name is teacher Jessica, and let's start our English lesson. So, students, please open your English books at page 40. Yes, page 40, página 40. In today's lesson, we will reveal about some and any. Yes. And we will learn about demonstratives. Demonstratives. Adjectives. Que são aquelas palavras que a gente usa pra demonstrar as coisas, pra fazer pergunta e pra apontar algumas coisas que a gente quer saber o que é ou quer perguntar, ok? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. Então, antes da gente iniciar a aula de hoje, vamos relembrar um pouco o que a gente viu na aula passada. Como eu expliquei pra vocês, o some e o any são palavras, não é? Que de certa forma, elas não têm, a gente usa quando a gente não sabe muito bem a quantidade de um determinado objeto, pessoa, coisa. Quando eu não sei, então geralmente eu vou perguntar, não é? Utilizando essas perguntas. Também eu vou utilizar elas pra aquelas palavras que não têm definição, que são indeterminadas. Example, Jessica. Algum, nenhum, qualquer, como eu expliquei no vídeo anterior pra vocês. Então, a princípio no book de vocês, explica que o some a gente vai usar, não é? Pra frases afirmativas. Yes. E o any a gente vai usar pra fazer questions e pra negativa. Lembrando que sempre a negativa se usa o any. Essa aqui não tem exceções. Assim como o some, eu posso sim usar o some pra perguntar. Mas, naquelas três exceções lá. Quando você vai fazer um request, quando você vai perguntar ou quando você vai oferecer. Tá? Já pra negar, pra me dizer nenhum, eu não posso usar o some. Eu sempre tenho que usar o any. Example. Do you have some family photos? Então, essa frase fica sem sentido se eu usar o some. Então, já dá pra me saber, não é? Que o any eu vou sempre utilizar pra fazer perguntas, questions e pra negar. Mas, por que que fica estranho, Jessica? Quando a gente está acostumado a ouvir as frases em inglês, a gente percebe que não se usa o some. Geralmente, pra fazer pergunta, não. Tá? So, do you have any photos of your family? Do you have any photos of your family? Ok? Any photos. Então, isso sim dá o sentido correto. Porque você tem alguma foto da sua família? E na resposta, a pessoa já pode utilizar o some pra responder. Yes, I have some photos of my family on my cell phone. I have some photos of my family on my cell phone. Então, neste caso aí, eu tô usando o some pra afirmar. Sim, eu tenho algumas. Ok? Então, é aí que está a diferença. Que eu espero que vocês tenham captado direitinho essa questão do some, do any, mas a gente ainda vai continuar trabalhando ele nas atividades, tá bom? E na esta unidade. Então, vamos pra aula de hoje, não é? Que tem como título Family Photos. Family Photos, né? Um título já aí que tá na cara. Então, vamos falar sobre fotos da família. So, students, do you have any photos of your family? Vocês têm muitas fotos? Do you have many photos? Muitas fotos? In my family, I have many photos, but it's not in here. Ok? Como eu não estou na casa dos meus pais, né? Então, eu não tenho fotos aqui. Então, a gente vai utilizar alguns exemplos. É diferente, tá bom? É diferente, tá bom? Obrigado.